Galera, olha só essa prova de pagamento de uma plataforma que eu publiquei hoje, mais cedo, no lançamento. Ela lançou, já ganhei uma grana legal, já fiz o saque e agora eu vou utilizar pela segunda vez a plataforma, como prometido no vídeo mais cedo. Então, quem assistiu o vídeo já tá ganhando dinheiro e outra coisa, muita gente aí, ó, já tá fazendo saque também. Tão me avisando, sabe? Já saquei, já saquei 20 reais, já saquei 50, já saquei 200 e muito mais, né? Então, se você não viu o vídeo mais cedo, fica nesse vídeo aqui até o final. Se você viu, também fica até o final, que você vai ver eu utilizar a plataforma pela segunda vez. E, galera, o lançamento dela foi hoje, então corre, aproveita, tá? Os primeiros dias são excelentes pra ganhar dinheiro. Então, assiste o vídeo todo, depois você vai cadastrar e ganhar dinheiro também. Bora lá, então. Então, galerinha, vamos lá, bora ganhar dinheiro aqui, ó. Eu fiz o saque de 650 reais, tá bom? E aí, já até brinquei o tiquinho aqui, tá? Meu saldo ficou 2035, beleza? Já vou utilizar aqui pela segunda vez hoje a plataforma, tá? Então, vocês viram, quem viu o vídeo mais cedo, viu aí que eu ganhei, foi 715 reais. Fiz o saque aí de uma parte, já vocês viram a prova de pagamento no início do vídeo. Beleza, então, vamos botar o Motuba ativado aqui e começar com 5 reais. E vocês vão ver, lançamento de plataforma, vocês têm que aproveitar e correr e ganhar dinheiro o máximo que você puder, tá ok? É assim que funciona, tá? Toda vez que essa empresa lança a plataforma, tem que correr e aproveitar. Quem viu o vídeo mais cedo, já tá aproveitando e outra, tá? Não é só eu que fiz saque, já tem uma galera que fez saque também, que cadastrou logo quando eu publiquei mais cedo a plataforma, já cadastrou e tá ganhando dinheiro. Então, é isso aí. E com isso, então, vamos lá, né? Vamos ver aqui, se a gente faz mais um, pelo menos uns 100 reais aqui, já tá bom. 100 conto já tá ótimo, né? Mas, se der pra fazer mais, melhor ainda. Então, com isso, vamos lá, vamos colocar aqui mais 30. E bora, 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 bora. Toda semana, essa empresa lança uma nova plataforma. Então, essa aqui foi lançada hoje e, galera, são plataformas excelentes, excelentes, galera. Por isso que eu falo, aproveita o lançamento, corre, cadastra, já aproveita, tá? Mas, assista o vídeo aqui até o final pra gente ver como é que vai desembolar aqui, né? Vamos ver. Oito rodadas automático, online, grátis no caso, né? Opa, vamos ver agora. Vamos ver. Lembrando que, olha, ele ganhou uma carta de 2.500, mas falta pouco. Tem que cair 5 cartinhas, no mínimo. 5 ou mais, caiu só o valor de todas, tá ok? Isso tem que ser 5. Vamos ver. Boa aí, ó. Beleza aí, ó. Caiu bem mais que 5, ótimo. Já 165 reais. Muito bom. Então, beleza. Vamos ver aqui. Boa, boa, boa. Caiu uma carta de 100. Olha aí, 305, galera. Quanto tempo? 2 minutos e... 2 minutos e alguns segundos aqui. 305, super mega ganho. Vamos ver pra onde que vai o meu... Nossa, galera. Olha aí. 194 reais. Eu tava aqui com 2025, né? Era isso mesmo, 2025? Então, olhei pra você ver, né? É praticamente 170 reais. Olha aí, galera. Vale a pena ou não vale, né? Muito bom. Eu posso continuar aqui a ganhar mais? Posso, mas, galera, eu já ganhei 715 de manhã cedo. Agora que mais uns 170. Ô, tá bom demais, né, galera? Fala a verdade. Então, aproveita, vocês viram aí, ó. Em 2 minutinhos, mais cedo foi menos de 2 minutos. Agora foi 2 minutinhos e alguns segundos. Tá vendo como é que é rápido? É rápido mesmo. Então, corre e aproveita. Vai no primeiro comentário fixado, tá escrito no link de cadastro. Você vem pra uma página como essa, é só você rolar aqui pra baixo e clicar cadastro. Mínimo de saque de 20 reais, sacou? Recebe hoje mesmo. Galerinha, aproveita a plataforma e lançamento. Os primeiros dias são muito fáceis de ganhar dinheiro. Corre cadastro, bora ganhar dinheiro. Um abraço e falou.